Meu nome é Cleide Silva, sou médica veterinária, sou responsável técnica e gerente do Laboratório de Estudos Experimentais em Animais. O Laboratório de Estudos Experimentais em Animais da Fundação Hemocentro é responsável pela criação e manutenção de animais para pesquisa. Atualmente, nós mantemos 17 linhagens de camundongos geneticamente modificados e 5 linhagens de camundongos isogênicos. Nossa missão é prover aos pesquisadores da instituição e alguns pesquisadores colaboradores animais de boa qualidade, tanto do ponto de vista genético quanto sanitário. A rotina do nosso laboratório se divide em duas partes. Uma parte é a produção dos animais e a outra parte é a parte experimental. Então, na parte da produção, nós temos rotina de cuidados rotineiros com os animais, como troca das gaiolas, desmame, sexagem, acasalamentos, coleta de amostras para genotipagem. Então, nesse processo, nós temos a parte da troca das gaiolas e logo depois a limpeza e desinfecção dessas gaiolas e já o preparo de todo o material a ser usado nas próximas trocas. E a parte experimental, a gente tem uma série de procedimentos, que são rotineiros, como coleta de sangue, administração de substâncias e para isso a gente usa vários equipamentos e aparelhos disponíveis aqui no nosso laboratório. O Laboratório de Estudos Experimentais de Animais é fundamental para a execução das pesquisas com modelos animais, uma vez que ele fornece os animais e ainda a estrutura necessária para a realização dos protocolos experimentais.